Música Olá, José, 27 de julho, então a abertura do Festival do Inverno, Semana Cultural Italiana. Bom, né? E tá frio, né? O pessoal que tá ali no solzinho ainda pega 13 graus. Nós estamos aqui, uma brisinha que sopra, sensação térmica de 7, 8 graus, mas estamos suportando. Afinal de contas, o Festival do Inverno, presumo-se que tenha frio, né? E o Jornal do FSM, segunda-feira, dia 28 de julho, é uma edição especial. Estamos aqui em Valevende, no restaurante da Dona Romildo, cedeu espaço para nos gravar nosso programa. E vamos apresentar hoje aqui o pessoal que faz as atividades, o pessoal que cria esse festival, as pessoas que se envolvem, os voluntariados que vêm aqui, fazem serviço maravilhoso no Festival do Inverno, na Semana Cultural Italiana. E, obviamente, como todos os anos acontece, a abertura é na missa, lá na Igreja do Santo Cristo, né? Do Coração de Cristo, que é uma das rádios, do Copo Cristi, né? Uma das rádios do Brasil, talvez a única que tem. A missa foi lá e essa missa, muita gente vem para assistir, porque a missa realmente é um espetáculo. Não só uma missa tradicional, mas também com a presença da nossa orquestra. E nós vamos mostrar para vocês um pequeno trecho do que foi essa missa maravilhosa, que aconteceu hoje na manhã aqui em Valevende. O dia começou com celebração e agradecimento em Valevende. Durante a missa realizada na Igreja Corpus Christi, ocorreu o lançamento do 29º Festival de Inverno da UFSM e da Semana Cultural Italiana. A abertura contou com a participação de autoridades da UFSM em locais, bem como da comunidade. Durante a missa, houve a apresentação do coral e coro de câmera da UFSM e da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. O Zé, tivemos então a missa há pouco, eu digo a missa espetáculo, é uma missa maravilhosa. O professor Baiares está aqui conosco, representando o reitor. Na viagem, o reitor, então, o vice-reitor assume o Festival do Inverno, a colaboração da Universidade, professor. E o compromisso que tem em fazer esse festival, continuando esse sucesso, inclusive trazendo até consequências melhores, mais positivas para a região, professor. Sem dúvida, esse Festival Internacional do Inverno da Universidade Federal de Santa Maria é, sem dúvida, um dos maiores eventos culturais da nossa região, um dos maiores eventos culturais da UFSM. E com isso tem todo o nosso apoio. Nós dissemos lá que o evento começa quando o outro se encerra. No encerramento de cada um, já começa o próximo. E com isso nós temos que dar parabéns a toda a equipe da professora Vera, dedicação, comprometimento, organização. Esse festival tem sido, sem dúvida nenhuma, um sucesso. E mais um, o mais importante de tudo é que ele é democrático. Ele leva a cultura, leva a música erudita para todas as classes sociais. Aqui não existe pobre, não existe rico, não existe música. E é isso que a Universidade quer e é esse o papel da nossa Universidade. O senhor, como profundo observador das questões internacionais e mundiais, todo povo desenvolvido tem na cultura, na arte, um ponto forte. Fortalecer essa cultura, fortalecer inclusive o Fazendo da Música, que não é tijolo nem nada, mas que constrói. E principalmente o compromisso com o 30º Festival, que vem ano que vem, que é uma data que deve ser bastante homenageada, não é, pessoal? Como é que está o compromisso da Universidade nesse momento? A Universidade já está com parte dos recursos para o próximo ano, através de um projeto de extensão. Nós já temos um montante razoável, em torno de 180 mil, para os próximos dois anos. Com certeza vamos captar mais recursos e nós estamos dando todo o apoio para que esse festival atinja o seu ponto máximo, que vem crescendo a todos os anos e com a nossa gestão, com certeza nós queremos melhorá-lo, se assim é possível melhorar uma coisa que está muito boa, como eu disse lá. Não é? Então, com certeza o Festival Internacional de Inverno terá todo o nosso apoio nesses quatro anos de gestão. Esse festival também ajudou a conscientizar essa região. O pessoal procurou a Universidade e os projetos de desenvolvimento da região não ficam só na parte cultural, na parte da música. Professor, a presença da Universidade também em projetos que levam ao desenvolvimento da região. Como é que estão nisso? Porque essa região não era tão desenvolvida, começou com o festival de inverno. Mas outros projetos, também, planos de diretor daqui da região, tudo foi para a Universidade. Como é que está o compromisso da Universidade com essa região nesse sentido de desenvolvimento, não só através da música, mas desenvolvimento econômico da região? Exatamente. Essa interação entre a Universidade e a comunidade dessa região, da quarta colônia como um todo, é importante para o desenvolvimento regional. Nós temos que pensar desenvolvimento não com, único e exclusivamente, com a participação de indústrias, enfim, mas sim de turismo, de valorização da cultura, de valorização do nosso histórico, do nosso passado, trazendo e transmitindo para toda uma geração. A Universidade tem esse papel, sim, tem um compromisso importante com a comunidade e com a cultura da nossa região. Professor, obrigado pela sua atenção. Sucesso sempre. Sucesso para a senhora, sucesso para nós também, não é? Muito obrigado. Sucesso para a Universidade Federal de Santa Maria e para a região. É verdade. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com outras pessoas que estão construindo o Festival do Inverno e a Semana Cultural Italiana. Pois é, e hoje, durante a missa e abertura do Festival, a professora Vera Viana, que é coordenadora do Festival Internacional de Vale Vena, falou uma coisa que os alunos têm a rara chance de ter aula com esses mestres internacionais, a importância também desse encontro, desse contato com os alunos, com esses mestres que vêm de toda parte do mundo, Vera? Olha, é uma característica da nossa área. Geralmente, tem um professor com quem tu trabalha o ano inteiro, que tem aulas do teu instrumento, e depois, então, vai a um festival, são as masterclasses que a gente fala, onde esse aluno tem a oportunidade de tocar para um outro professor, um músico, às vezes, mais experiente, ou que tenha uma abordagem diferenciada. Isso é importante para a formação do jovem, porque quando se fala em técnica, em interpretação, em música, não tem um único caminho. Então, ele tem a visão desse professor com quem ele trabalha, às vezes, mais de um ano, vários anos, muitas vezes, e daí, em esses momentos especiais, ele tem aula com outros professores, e ele já traz um repertório preparado. Ele não vai fazer o beabá, digamos. Ele vai fazer, ele já vai buscar um outro tipo de trabalho nas oficinas com esse professor. Um trabalho mais rebuscado, vai polir essas obras, vai buscar uma interpretação diferenciada. E isso é importante na formação. Deixa eu ver se a minha memória não falha. Eu quero usar como exemplo a possibilidade também desse festival, às pessoas que participam, e depois conseguir melhorar seus conhecimentos, seus estudos, através de estudos de outros países. O festival abre essa oportunidade também? Abre. Eu acho que o próprio contato com o professor é sempre um caminho. É o momento que o professor conhece esse aluno, que quer investir, muitas vezes, num menino, numa menina, que ele percebe a dedicação, que ele percebe o trabalho musical, e esse professor, muitas vezes, olha, veio estudar comigo. Então, isso ocorre. E nós estamos também, já pelo terceiro ano no Festival do Inverno, fazendo uma seleção entre os alunos inscritos para participar do intercâmbio com a Universidade da Geórgia. Tu sabes que a universidade tem um acordo com a Universidade da Geórgia há muito tempo. E nós resolvemos, então, para fortalecer esse acordo, fazer essa seleção durante o festival. Nós vamos selecionar três alunos, provavelmente, e o primeiro, classificado, vai ganhar uma passagem aérea internacional, para passar, então, dois meses na Universidade da Geórgia. E esses alunos não pagam, matrícula nada na universidade. A universidade recebe eles gratuitamente, eles podem assistir a aulas e ficar lá por dois meses, janeiro e fevereiro, porque daí são as feiras acadêmicas aqui, né? É verdade. Dá certinho. Agora está frio, hein? Está frio. O clima, esse frio, ajuda ou atrapalha o pessoal? Olha, nunca pensei em termos de ajuda ou atrapalha. Eu acho que faz parte, né? Faz parte. Na verdade, vai se quente, porque em Valivênito sempre a gente tem frio, chuva e calor. Então, eu acho que vai ter tudo isso nessa semana, né? Em termos dos instrumentos musicais, essa mudança climática não é boa, porque eles reagem muito à madeira dos instrumentos, à afinação, mas é da vida do músico também, né? Você tem que lidar com isso. Então, aqui já está o momento, já é esse o momento de aprender, né? Como fazer, como tocar. Está muito frio, muda a afinação. Então, enfim, eu acho que é parte, Jair. Deixa eu ser demagogo, mas o calor humano... Ah, o calor humano é grande aqui, assim. Se vocês passarem aqui durante o dia ou também nesses encontros à noite, vocês vão ver, sim, o calor humano. Eu já vi, já vi várias, 23 anos que eu venho em pesquisar em Valivênito, vem muito calor humano. Beirinha, sucesso mais uma vez, tá? Muito obrigada. Trigésimo, vem aí. Vai começar a trabalhar a partir de agora. É, a gente, primeiro, nós queremos fazer essa semana com tranquilidade, com sucesso, recebendo todo mundo muito bem. E depois, vamos começar a pensar devagarinho para 2015, o 30º Festival do Inverno. 30º, assim, é um festival bem especial. Bom, nós vamos ver agora como é que foi a apresentação do coral e da orquestra da PSM durante a mesa. Olha só que espetáculo. Estou aqui com a professora Valserina Gassi, que está no cargo de prefeita já de São João Polésio, e tem muita coisa a ver o desenvolvimento com a atuação da professora Valserina. A senhora é prefeita quando isso aqui começou, a senhora está desde o início do festival, né, professora? Quer dizer que a obra não se constrói só com tijolo e concreto, mas a música ajuda muito. O desenvolvimento da região deve muito à música, professora. É, com certeza. Eu acho que a obra, ela é feita por muitas mãos, muitas ideias, muitos sonhos, muitos pensamentos, muitas atitudes, muitas ações. E a música, para nós, o Festival do Inverno, ele está trazendo uma novidade para a região, para a região toda, não só para o município, na questão do ensino, o retorno ao ensino da música. Eu sou oriunda da escola Nossa Senhora de Lourdes, quando eu também aprendi, fiz teoria, curso de teoria e solfejo, e tocava gaita, aprendi a cordeose. Porque nós aprendíamos isso na escola, depois a música ficou de lado. Com a vinda do festival, que tem toda uma mística ao redor, toda uma questão cultural também, que mexe, com a vinda do Festival de Música, se mexeu nas emoções. E hoje o município tem mais de 100 alunos que fazem, frequentam várias oficinas. Nós temos uma orquestra de violão, nós temos a flauta, nós temos a percussão. Então, eu acho que nós estamos retornando a essa cultura musical. Fruto disso também, a região está se aculturando para ouvir música clássica, que até então não havia muito. Esse costume está voltando, e hoje a gente nota que em todos os municípios eles procuram apoiar o ensinamento da música. Muitos fazem as oficinas aqui, esse ano nós teremos oficina de violão e flauta em São João do Polesne. Mais de 30 alunos estarão participando dessas oficinas. Mas eu digo, a população está apreciando mais a música, ou até novamente a música. Quando as escolas das irmãs estavam aqui, nós tínhamos sempre os recitais nos finais de ano, teatro e música. Hoje nós temos os recitais maravilhosos, que é um conjunto de trabalho feito entre professores e alunos, fruto das oficinas, e que acontecem maravilhas aqui no Vale durante toda uma semana. Então nós vamos agora mostrar umas imagens, e mostrar o povo que faz esse festival. As milhas que temos aqui no nosso distrito de Vale Velho. Isso aí, então vamos as imagens. Como disse no programa, o jornal de hoje diz que nós estamos no restaurante da dona Romilda. Está aqui ela, a dona Romilda aqui, que fez esse restaurante, que é bastante procurada, as pessoas vêm aqui, fazem reserva. Dona Romilda, como é que surgiu a ideia de fazer esse restaurante aqui em Vale Velho? Falta de um bar, não tinha nada. Aí a gente começou aos pouquinhos, o pessoal chegando, perguntando por lanche. Os motoqueiros, que foram meus primeiros freguês, não posso esquecer deles. E foi indo, foi indo, e hoje está. E o que os motoqueiros pediam quando surgiu aqui? Qual era o cardápio deles? É, risoto e bife frito, ovo frito. E hoje o cardápio, como é que é do restaurante? Hoje tem a entrada, os domingos, que é a polenta, salame, presunto, queijo, depois vem o pãozinho com a sopa da angiolini, o risoto, os nhoques recheados com creche provolone e o bife milanesa, saladas e sobremesa. No fim eu digo, e um chá de boldo. E um chá de boldo, claro, para comer tudo isso aí, né? Mas a comida não faz mal, o pessoal come aqui e sai satisfeito sempre, né? Satisfeito, graças a Deus. Isso é uma questão da cultura italiana mesmo, né? Sim, tem gente que ainda acha que tem que ser outro prato para ser comida italiana, mas eu acho que a sopa da angiolini já é muito antiga, o risoto de galinha também, o bife milanesa também é. Mas eu acho que querem polenta, a polenta já vai no aperitivo, né? Mas agora a senhora tem um segredo, eu sei. O famoso nhoque recheado. O queijo provolone. É. Ah, tem gente que durante a semana, se eu não tenho nhoque, eles não vêm almoçar. E o bife é milanesa. Dá o telefone do local? 3-2-8-9-10-95. Bom, se o pessoal não anotou, não me pode. E eu vou pedir só uma coisa, já que estamos entrevistando, que eu só faça reserva com antecedência, porque senão eu nunca acho o lugar. Por isso que eu dei o telefone. E durante a semana a gente só grupos. Só grupos. Tem sempre a comida italiana, o feijão e o arroz, a comida do dia a dia. Mas se tiver um grupo de 15, 20, que querem a comida do domingo, a gente faz. É verdade. Mas sempre com reserva com antecedência, senão não pega lugar. E nós somos testemunhas. O pessoal chega sem reserva aqui, não consegue entrar. Nós estamos aqui perto do meio-dia, inclusive vão ter que se retirar, porque o pessoal já está fazendo o filho para entrar no restaurante. É isso mesmo. Doutor Romita, obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Se você é sempre a senhora, tá? Aparece. Não vai aparecer, se não tem, nem dúvida, né? Então tá. Obrigada. Pois é, gente. Nós tivemos também aqui do Paralelamento ao Festival do Inverno a Semana Cultural Italiana. É a semana cujo propósito é enaltecer a cultura italiana através da gastronomia, através da cultura popular, da arte, do desfiles. Vou mostrar até as pessoas que fazem a produção dessa região, tudo se apresentado no Festival do Inverno e também na Semana Cultural Italiana. E nós vamos acompanhar como é que foi esse primeiro dia e também destacando umas coisas inéditas que aconteceu, que foi a junção da banda da Terceira de Era, da Divisão do Exército, juntamente com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Vamos a esses destaques. A manhã fria e ensolarada era convidativa para um passeio e o destino foi o pequeno distrito de Vale Vêneto. Aos poucos, o local foi acolhendo visitantes e revelando as belezas que esconde entre os morros. Tá ótimo o dia, muito bonito. Eu já tinha vindo aqui, mas já faz algum tempo. Tá bem friozinho, mas tá um sol bem bonito. Eu tô aqui com o meu nono. Tá aproveitando bastante, tomando um mate bem quente. Tá bem bom. Reuni a família e curti o solzinho. Maravilhoso, muito bom aqui. Bastante gente chegando aqui ainda, né? Muito frio tava demanhecendo. Estivei de Santa Maria, mas tá bem legal. Venho eu, a minha esposa, o meu filho, o pequeno, e o meu sogro e a sogra. Toda a família, então? Toda a família pra passear. Curtiu o dia aí, bonito aí de sol. As famílias que vieram conhecer o local também estavam à procura de música e gastronomia. Olha, é sempre uma alegria. Esse já é o quarto festival que eu participo, né? E é sempre uma alegria, né? Professores novos, novos colegas. Vale e vênito de todos os festivais que tem no Brasil de música é um que se distingue muito porque os professores interagem muito. Por ser uma cidade pequena, há uma interação muito grande com os alunos, né? À noite, no jantar, nas aulas, no almoço. Sempre congregando junto, trocando experiências, ideias. É muito bom. Eu, particularmente, gosto muito desse lugar, assim, em volta de montanhas, morros, assim, natureza. Cidade pequena, acolhedora, um povo bem simpático, bem legal, assim. Eu acho que tá 12 anos aqui, mas não conhecia ainda. Mas muito lindo. Uma graça a cidade. Nós viemos em quatro adultos e... E o Gui? É teu filho? É. Ele tá com dois e oito. Adoro a música. Minha família é nascida e criada em Minas Gerais. Então, pra mim, tá tudo muito diferente, tudo muito bonito. As roupas, a comida, a culinária, né? Eu tô achando muito legal. A culinária italiana é um dos destaques da Semana Cultural. Os salões ficaram lotados. E as tendas de doces, produtos coloniais e artesanatos também atraíram os olhares. Durante a tarde, o saber e o fazer dos imigrantes foi resgatado e homenageado com desfile típico organizado pela comunidade local. Alguns elementos que estão na cultura italiana, que é o encontro, a confraternização, a cantoria, a gastronomia, que fazem com que a gente sinta, vão rimar, muita alegria. Então, assim, é uma... Isso é próprio do italiano, a festividade é próprio do italiano comemorar, vibrar e dizer aqui está bem. Nós podemos dizer que não é o mesmo clima que quando os imigrantes chegaram nas suas dificuldades, mas vieram com muita fé, com muita esperança, com muito desejo de vencer e eu diria assim, um vício, o prazer trabalhar. A tarde de domingo encerrou com um encontro inédito entre a Orquestra de Santa Maria e a banda da 3ª Divisão do Exército. A união entre o erudito e o popular atraiu a atenção do grande público. Isso foi numa conversa com meu irmão, que é regente da banda da 3ª DE, já lá no início, do princípio do ano. Eu digo, olha, a gente nunca juntou as forças, né? Quem sabe no 29º aniversário do festival a gente consegue unir a banda e a orquestra. E aí ele aceitou na hora, só dependia da questão do comandante, né? Da 3ª Divisão do Exército. E aí o seu piveta, que é o coordenador da Semana Cultural, encaminhou a solicitação e prontamente atendeu. E com isso nós desenvolvemos um repertório para tentar agradar o público, nessa tarde aqui. Vem o musical Fantasma da Ópera, vem Beatles, vem Toquinho Vinícius, vem música gaúcha, uma também, vem música italiana, também alguns solos, são 3 solos de 3 instrumentistas. Eu acho que é um repertório bem mesclado. O que eu quero dizer é o Platicamentino Marcuse, criador da Semana Cultural italiana, figura arraigada, da figura conhecida por aqui, que já nos deixou há algum tempo. Bom dia a todos e tchau! E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL